Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, não, não. O presidente vai responder alguma coisa? Não vai perguntar nada Presidente, eu tenho retalhação Retalhação Não vem a sua retalhação Não tem retalhação Presidente Bolsonaro Presidente Bolsonaro Presidente Bolsonaro Convergência Convergência Saiu PIB hoje Presidente Bolsonaro O que é PIB? O que é PIB? O que é PIB? Paulo Guedes Pospirando Outra pergunta Comenta o PIB Mas é o Paulo Guedes É a economia Mais pergunta? Outra pergunta Eu acho que não tem mais que perguntar Não tem, né? Que amor Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Acabou Acabou Valeu Um abraço, hein? Domingos de Itagolá 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 Grande ativista de São Paulo aí, Presidente Só falar com o senhor aí Obrigada, Presidente Fala, presidente Fala, presidente Fala, presidente Domingos de Itagolá 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 Não, não Direito do Brasil Domingos do Brasil Direito aberto Patrícia Presidente, uma foto aqui, por favor Presidente, uma foto Presidente, parabéns, parabéns pelo trabalho ontem Parabéns pela saída do governo Sapo, deixa eu abrir a portaria que eles vão passar para a gente Ela vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar para você Pessoal, obrigado por virar a gente Obrigada por virar a gente Obrigada, Presidente Presidente Faça o Guarini, diretamente Presidente Aí, Janete, capricha Essa foi mais uma matéria Paulo Domingos Espetacular, Presidente, prazer Gostei de você Deus acima de tudo E eu acima de tudo Gostei de você Gostei de você, vou matar por hoje Boa Presidente É o Paulo É o Paulo É o Paulo O Paulo É o Paulo É o Paulo É o Paulo É o Paulo